E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Nober trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês muita coisa da conferência da EA na Gamescom 2017, galera. Teve bastante trailer, na verdade foram 6 trailers, tá? E eu vou trazer aqui pra vocês o trailer do Battlefield 1, porque tem aí a DLC Revolution, uma nova DLC do jogo, vocês já estão conferindo aí de fundo, traz um conteúdo novo pro Battlefield 1, então se você joga o game ainda, você tem a oportunidade de pegar esse pacote aí, né? São novos mapas, novos modos e também o In the Name of Tsar, né? Que é aquela expansão que vai trazer novas coisas também para o game. Então eles só mostraram um trailer novo desse pacote, que já tem sido revelado há um tempinho e eles mostraram nova gameplay, novos trechos de gameplay. Outras coisas que eles mostraram também foi um novo vídeo do Need for Speed Payback, que é bem foda, cara, bem bacana, eles mostram aí a BMW, a famosa BMW, não a que a gente conhece, né? Mas uma BMW, né? Que remete, claro, ao Need for Speed Most Wanted 2005, fugindo da polícia, cara. Eles focaram na polícia nesse trailer da Gamescom e esse trailer, inclusive, demonstra que a BMW vai ser, talvez, um ponto forte, né? Desse jogo e a gente vai ter uma BMW para personalizar, né, cara? Achei bem interessante porque mostra aí que a polícia vai ter vários recursos para ir contra a gente, né? Como era nos Need for Speed antigos, só que, claro, trazendo aquela essência, aparentemente, que a gente tinha lá no Need for Speed 2005, né? O Most Wanted, que eu quero dizer, que você tinha a polícia como um desafio, realmente, não só como foi no Need for Speed 2015, que você tinha a polícia ali só para encher de linguiça, né? Não fazia nada, não tinha dificuldade alguma. No Need for Speed Most Wanted 2005, cara, era um desafio, era divertido fugir da polícia e, aparentemente, isso vai acontecer agora de novo. Quem quiser conferir o trailer completo, inclusive, tem aqui na descrição, é bem bacana, vale a pena você conferir com o áudio, porque eles colocam uma música ali, a galera conversando ali no carro, né? Ah, agora eu vou tentar fazer tal manobra ali com a polícia e ele dá uma ré no meio dos carros, a polícia é bem fora, cara. Vale a pena você conferir, mesmo que você já tenha vendo aí no vídeo de fundo, dá uma conferida lá com o áudio do trailer, que é bem bacana. Outro que vale a pena ver com o áudio do trailer é a gameplay nova, o trailer novo do FIFA 18, cara, que é bem fora também. Eles remixaram aí, né, um mix que eles fizeram do vídeo com a música, então o vídeo, ele segue o que a música tá tocando, cara. É bem legal, eles ficam repetindo a parte do gameplay ali, tudo que tá acontecendo no trailer fica acompanhando a música, é bem bacana, vale a pena você conferir. Inclusive, eles mostram novos jogadores que não tinham sido mostrados ainda e também mostram o Neymar no PSG. Além do Neymar no PSG, aparece o Dani Alves também, aparece o Gabriel Jesus com a nova face, né, um rosto mais bem feito, porque o do FIFA 17 era horrível, cara. E agora, felizmente, ele tá um pouquinho mais bem modelado, né, além disso também aparece o Dani, aparecem outros jogadores famosos que vão tá sendo focados no FIFA 18. E, claro, de novo, falando pra vocês, o trailer é bem bacana, vale sim você conferir com o áudio do trailer, apesar de você já estar vendo aí no vídeo de fundo. O link pra todos esses trailers que eu tô falando aqui tem na descrição, tá? O outro trailer que também foi mostrado na Gamescom 2017 da EA foi o The Sims 4 Cats and Dogs, exatamente. É isso aí que vocês estão vendo, cara. Essa fofura de vídeo é muito bacana, se você gosta do The Sims 4 ainda, cara, se você joga ainda, você vai com certeza gostar dessa expansão, aparentemente, né, pro The Sims 4 que vai trazer animais pra dentro do jogo. Cachorros e gatos, cara, é bem legal, dá pra ver os bichos ali interagindo com a galera, então se você gosta ainda do The Sims, eu não jogo mais, eu parei lá no The Sims 2. Mas se você gosta ainda, é um jogo que vai agradar muita gente ainda, então se você joga, fica aí esse novo pacote de expansão que vai tá vindo em breve para o The Sims 4, mano. Eu achei bem interessante, se eu jogasse eu com certeza pegaria, porque é bem interessante, né, cara, bem legal. Você ter o cachorro ali na sua casa, você ter a sua casa, você ter um gato, cara, é muito engraçado isso aí, mano, é engraçado ver animais dentro de jogo, né, porque eles deixam bem cartunesco, né, o bicho fazendo várias reações engraçadas. O bicho, inclusive, ele pensa, né, ele fica pensando ali se ele tá com raiva ou não, é bem engraçado, vale a pena também você conferir esse trailer, porque ele é bem legal. Mas enfim, essa foi a conferência da EA na Gamescom, não teve nada demais, eu pensei que eles iam mostrar novidades realmente aí do FIFA, né, trazer gameplay talvez do jogo, mostrando um pouco do modo jornada, falar um pouco mais disso, mas não, eles só mostraram o trailer rapidinho ali, não teve nenhuma novidade sobre o jogo, mas claro, a Gamescom ainda tá acontecendo e qualquer outra novidade que saia sobre esses jogos, eu trago pra vocês, tá, inclusive, já saíram novidades de alguns outros jogos que foram revelados fora da conferência, que vocês vão saber em breve, ainda hoje, aqui no canal, então fica ligado, porque daqui a pouco vai tá saindo outro vídeo falando dessas novidades que não foram mostradas na conferência da Microsoft e que foram reveladas hoje pela empresa via Twitter, ok? Então fica ligado no canal, se inscreve, porque ainda hoje vai ter bastante vídeo sobre a Gamescom, beleza? Então é isso, gente, comenta aí que coisas acharam desses trailers, se você quiser conferir cada um deles separadamente, tem link pra todos aqui na descrição, assiste lá e volta aqui pra comentar qual que te empolgou mais e qual que você achou mais engraçado, acho que o The Sims 4 ali é o mais engraçado, mas o mais foda realmente pra mim foi o Need for Speed Payback, foi bem bacana, eles terem mostrado um pouquinho mais da polícia e como é que vai funcionar todo esse clima aí, mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês, vou ficando por aqui, fique com Deus, um abraço e fui!